Me juntando com esse idiota do Fabrícia. Ai, o que eu não faço pela minha prima? Mas eu não posso deixar ela nessa roubada até os 30. Tudo menos o Eduardo. E aí? E aí? Eu tô atrasada? Sei lá, esse relógio não funciona, esqueceu? Mas já é. Você não queria que sua prima visse quem é o Eduardo de verdade? Tá resolvido. Ele tá ali, ó. Se pegando contra a minha. Quê? É, é o Fernando, ué. Amiga da minha irmã? Aí você me quebra. Para. Você viva com vergonha. Vergonha o quê, gato? Olha pra mim. Agora, ó. Sobre nós dois. Valeu? Obrigado.